Oi meninas, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, tá chegando os feriados aí, tá chegando o feriado da Páscoa na verdade, e eu resolvi gravar um vídeo que mostra o que tem na minha necessaire de viagem, uma dica assim pra vocês, que muitas meninas vieram me pedindo, me perguntando o que eu levava na minha necessaire, tanto de produtos pessoais de cuidado de higiene pessoal, quanto de maquiagem, então assim, eu vou mostrar realmente o que eu levo pra vocês, verem tudo que eu levo na minha necessaire, e é uma necessaire bem simples, bem básica, nada de muita coisa, até porque é uma viagem de pouco tempo, então você não tem necessidade de levar tudo que você tem em casa, principalmente maquiagem, isso leva o mais básico possível, então, se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, então vamos lá, eu vou mostrar primeiro pra vocês como é a minha necessaire, ela é uma necessaire bem grande, porque ela é uma bolsona, que tem duas necessaires dentro, que é dentro, assim ó, ela é grande, desse jeito, ela é tipo uma mala, né gente, e isso é a minha necessaire, uma viagem de poucos dias, e isso é uma necessaire, essa bolsa aqui, essa necessaire, é da marca Manotropo, certo? Eu ganhei da minha mãe, e ela tem um lacinho aqui, super fofo, ela tá pesada gente, por isso que tá ruim de levantar, ela tem um lacinho super fofo, é pretinho com umas bolinhas, tipo lá, né, no caso, e dentro ela veio com duas bolsinhas, que eu vou mostrar separadamente pra vocês, e assim, se você não levar muita coisa nessas bolsinhas, você pode colocar itens extras dentro dessa bolsa maior, porque ela cabe bastante coisa, eu geralmente tento colocar tudo aqui dentro, então primeiro eu vou mostrar nesses 7 cuidados pessoais, que é essa daqui ó, ela é assim, é de listrinha, tem uns detalhezinhos tipo A aqui em cima, e ela é bastante espaçosa, bastante espaçosa mesmo, ela tem um ditezinho aqui ó, uma todinha, e ela é assim, olha como cabe coisa gente, cabe muita coisa aqui dentro, tem muita coisa mesmo, tem tudo que eu preciso e mais um pouco. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro as coisas de cuidado pessoais, até coisas que eu levo pro cabelo e tal, pra pele, pra cuidados com a pele. Então, primeiro eu vou mostrar aqui os básicos, que são shampoo e condicionador, eu tenho esses potinhos que é do Boticário, mas o shampoo não é mais do Boticário, é o shampoo que eu estiver usando no momento, então eu boto nesses potinhos, porque eles são práticos, eu gosto de potinhos em miniatura, que é pra caber mais coisa, porque eu sou perturbada, né, quero que caba muita coisa na FCE. Escova de dente, e a pasta de dente, o creme dental, geralmente eu levo assim uns pequenininhos também, acho super fofinho que não ocupa espaço, e depende do tanto de dia, óbvio que às vezes um pequenininho assim não dá pro tanto de dia que você vai precisar, mas pra não tá bom. E fio dental, e eu geralmente levo sabonete líquido, só que dessa vez eu vou levar esse sabonete em barra que eu ganhei da linha Tati, do Boticário, uma florzinha, que eu até compreendo de usar, que é muito fofo, e ele veio num saquinho, esse saquinho que embala o sabonete mesmo, e eu vou levar assim o saquinho, e vou abrir o saquinho de cuidado, quando eu for usar, pra continuar usando o saquinho lá, pra não ocupar espaço, porque a minha saboneteira é muito grande, e o meu pote de sabonete líquido também tá muito grande, e eu não encontrei uma miniatura. Então, é isso. E desodorante, desodorante, e o perfume que eu vou levar, eu vou levar apenas um perfume, que eu vou usar tudo de dia, comprar à noite, porque ele é ótimo, dura o dia todo, e ele só é grande, mas esse aqui, que é o J'Lo Glom, da J'Lo, que é um perfume francês, e eu gosto muito desse perfume, porque ele dura o dia todo, é muito bom. Esqueça o barulho que está fazendo lá fora, esse barulho ele persegue, mas tudo bem. Vou levar um protetor solar, que como eu já mostrei no vídeo de cuidados com a pele, ainda não encontrei o protetor solar ideal para mim, mas eu vou levar esse que eu tenho, que é o da Avon, que é o fator 30, eu tô usando ele no momento, porque não encontrei ainda, e eu vou usar, eu vou levar também, adoro hidratante corporal, e eu vou levar esse aqui, que é a miniatura do Florata Emotion, da linha Boticário, eu ganhei uma caixinha, que são vários desses, então esse aqui é o que eu tô usando no momento, que ele tem cheirinho de rosas vermelhas, e eu gosto bastante. Também vou levar a miniatura de óleo corporal, que eu também adoro passar pós banho, que é esse da Natura Seve, que é amêndoas marcantes, é a miniatura, também ganhei de presente. E eu vou levar esse reparador de pontas que eu tenho, porque geralmente quando eu viajo assim, as pontas do meu cabelo ficam muito ressecadas, não sei se é por causa da água, não sei porquê, e eu gosto de sempre levar um reparador de pontas, esse daqui é o Advanced Techniques, da Avon, fluido restaurador de pontas, que é esse aqui ó, verdinho. Eu ainda não comprei o Moroconol e o da Avon, então não tenho comprado o Moroconol. E eu levo também uma pomadinha, creme Penergão, pra minhas alergias, é ótimo esse pomadinho. E eu levo o kitzinho, que eu já mostrei, tem cuidados pra pele, que é o da Natura Faces, as miniaturas, que é esse kitzinho aqui, que são três etapas. A primeira etapa é sabonete de limpeza profunda, pele oleosa, que é esse aqui. É bom porque ele é bem compacto e não ocupa espaço, você sempre tem que levar um sabonete pro rosto, porque você não pode ficar... Não é porque você não tá em casa que você não vai se cuidar, né? E esse outro aqui é a Loção de Trigente, que também é pequenininho. E esse daqui é o hidratante livre de óleo, pra quem tem pele oleosa. Eu, na verdade, estou usando esse hidratante como protetor solar. Ele só tem fator de produção 15, o outro tem 30, mas é porque ele realmente é um fluidozinho, então ele não fica oleoso, já que a minha pele é oleosa. Também dá a linhazinha da Natura Faces. E eu levo, como a gente tá fora de casa, a gente leva todos esses produtos, mas às vezes você chega muito cansada ou tem, tipo, tem alguma coisa que você não vai poder fazer, tá muito cansada mesmo, tá com preguiça. Então eu levo os lances da Maquilance e eu vou levar essa vez da Natura Faces, porque... É... Porque o Davon, da Solution, que eu tô usando em casa, é muito grande. Então ocuparia muito espaço o da Natura Faces, da Compacta. Então eu vou mostrar agora minha lancesa seca pra vocês. Ela tem um bolsinho aqui, dentro, e tem uns bolsinhos, uns compartimentozinhos aqui, que eu também gosto de botar protetor diário, absorvente, essas coisas. Então, sai muita coisa de dentro da minha bolsa, gente. Então, eu vou guardar essas coisas e já vou. Bom, meninas, agora eu vou mostrar o que eu vou levar na minha necessidade de maquiagem. Ela é assim, ó. Ela é grande, muito grande, e tá cheia, gente. E é porque eu não vou levar... Você não precisa levar o mundo de coisa na necessidade. Vou botar aqui, que é mais fácil. Ela tem um compartimentozinho, que é pra botar pincéis aqui, assim. Mas eu prefiro levar as casezinhas que eu tenho e boto os pincéis que eu mais gosto e vou mostrar pra vocês. Eu gosto de levar essas algodãozinhas de disquinhos pra fazer limpeza da pele. Eu tento ver um potinho que é pra contonete. Ele encaixa, assim, os contonetes. Eu gosto de levar também, porque foi mais prático. Eu boto também na DCC o meu demaquilante, que eu tô usando esse Makeup Remover da Avon. Demaquilante. E eu vou levar o... Gente, esqueci o nome. O primer. Desculpa, esqueci o nome. O primer da Avon Magix. Vou levar esse primer. Vou levar... Vou mostrar os produtos de pele que eu vou levar. Vou levar dois tipos de base. Por quê? Porque eu não uso mais pra noite. E eu tenho mais pro dia a dia. Por mais que eu não uso muita base no dia a dia, mas vai que lá você quer ficar linda, né? Então, eu vou levar essa da Color Trend. Avon Color Trend. Que é... A minha cor é bege médio. Eu tô gostando bastante dessa base. Porque ela não é muito oleosa. E vou levar a queridinha, a ideal fly less líquida. Que também já tem resenha no blog. Que é pra mais pra noite. E se você precisar de uma cobertura mais perfeita, vai pra uma festa, alguma coisa, algum evento. E eu vou levar também o pó compacto que eu vou levar. É esse daqui da Natura Aquarela. É da Natura Aquarela. Que tem um espelho aqui. Então, ele é bom por isso. Porque ele tem um espelho. E lá nesse lado você tem um espelho muito bom. Então, você tem que levar coisas que sejam práticas pra você fazer. Porque você não tem o seu espaço de maquiagem lá. Eu vou levar esse... Esse pó aqui pra contorno da Natura Faces. Que é a cor castanha. Eu vou levar ele também. Porque eu gosto de fazer contorno. E de blush, eu vou levar três blushes. Eu vou levar esse... Aqui, que a cor dele é rosa. Da Natura Faces. Só que não é muito rosa. Ele é pequenininho. Eu vou por isso. Vou levar esse daqui da Natura Aquarela. Que é o meu queridinho. Que é a cor bronze. É a cor quatro. Ó. Ele é um bronzezinho. E mais iluminado assim pra noite. Se for sair pra uma festa, uma coisa. Eu vou levar aqui o da Ideal Luminous. Da Avon. Que é a cor bronze também. Vou levar três blushes. Porque eu sou doente por blush. Quem me conhece sabe disso. Vou levar um apontador. Que é pra... Lápis grande e pequeno. Da Natura. Esse apontador. De corretivo. Eu vou levar... Dois corretivos. Eu vou levar esse. Que é um corretivo iluminador. Que eu botei até no vídeo de comprinhas. Ele é muito bom. Ele disfarça bem as olheiras. E ainda deixa um iluminado muito bonito no rosto. E vou levar esse da Natura Aquarela. Que é a cor 10. Que é esse compactozinho. Eu gosto de ir pra... Às vezes eu faço até a pele só com esse corretivo. Então eu gosto bastante dele. Porque ele deixa bem sequinha a pele. Vou levar só dois corretivos. Não vou levar mais nada de corretivo. Vou levar o meu iluminador em glitter. Da Natura Faces. Não costumo usar muito, mas... Como ele é pequeno. Ele é compacto. Então... Não ocupa espaço. De máscara de cílios. Eu vou levar três. Eu vou levar a Super Shock da Avon. Vou levar a Super Shock Max. Da Avon também. A prova d'água. E vou levar essa da Natura Faces. Que é a máscara ultra fantástica. Que eu já mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas. Que é essa daqui, ó. Que tem uma bolinha assim. Pra pegar aqueles cílios mais profundos. Vou levar essa aqui também. Da Natura. E vou levar o Curvex. Meu Curvex. Não amo sem. Meu Curvex. E de lápis de olho. Eu vou levar... Ah. Vou levar também a máscara de cílios em color. O que eu uso nas sobrancelhas. Essa aqui da Avon. Da Colortrend. Que é a minha queridinha. De lápis de olho. Vou levar... Um lápis de olho preto. Esse aqui é o da Avon. Que é o Professional Coaline. Que é o que tem um espumadorzinho na ponta. Vou levar esse. Vou levar um lápis marrom. Da Natura Aquarela. Pra ajeitar a sobrancelha. Vou levar esse mini lápis da Natura Faces. Que é na cor nude. Às vezes dá um toque especial na maquiagem. E caso eu esteja com preguiça. Mas queira fazer alguma coisa diferente. Eu tô levando esse da Avon. Um lápis azul. Mega Impact da Avon. Que ele dá um efeito muito bonito no olho. E você não precisa nem fazer muita make. De batom. Eu tô levando um gloss. Que esse aqui é da Outro Color Witch. Freelance Lip Gloss da Avon. Na cor nude. Na verdade ele é tipo um pêssegozinho. E tô levando esse batom. Que ele mais parece um gloss. Que é o Extra Elastic. Da Avon. Na cor pêssego. Que é esse aqui ó. Este. Ele é muito bonito. Dá um efeito muito bonito. Deixa bem natural. Vou levar os meus dois queridinhos. Da nova linha. Da Avon. Que é. Beijo total. Que é na cor. É um nudezinho. Que o nome da cor é coisa de pele. E esse daqui. A cor dele é suave e atração. É um nude e um rosazinho bem clarinho. São ótimos pro dia a dia. Esses batons. Então. Eu gosto bastante. Outro também que é muito nudezinho. Que é da. Eu gosto de batom assim. Que é da Natura Face. Da cor dele. É Boca Chique. Que ele é muito perfurinho. E um mais rosa assim. Mais pra noite. Eu vou levar esse daqui da Natura Face. Rosa. Rosa Verão. Que ele é um rosa bem bonito. Ah. Quem quiser saber da minha unha. Do esmalte que eu tô usando. Já tem um post lá no blog. Do Unhas da Semana. Então. Confere lá no blog. E assim. De. Mas você não tá levando nada de sombra. Tô levando sombra sim. O mais que eu pensei. Pensei. E repensei. Eu não tô com nenhuma paleta pequena. De sombra. Eu até fiz pedido já. De paletas pequenas. Mas eu só tô com essas grandes. Então. Eu resolvi usar. Eu resolvi levar. A de. 96 cores. Que é essa daqui. Até porque ela tem um espelho também. Aqui em cima. Então se você não tiver iluminação. Você. Vira. E o espelho dela é super grande. E. Ela tem todas as cores. Ela tem colorido. Ela tem. Ela tem. Mais neutro. Ela tem cintilante. Ela tem opaca. Então ela é boa por isso. Ela é grande. É grande. Mas é mais fina do que as 168 cores. Então vai dar certo. Na minha leste serve. E de pincel. Eu vou. Eu peguei. A casezinha. Dos meus pincéis. Da Bob Brown. Que são 15 espaços. Para 15 pincéis. E. Eu coloquei os meus pincéis prediletos. Misturei. Da Bob Brown. Do kit de 20 pincéis. Da MAC. Misturei os pincéis que eu mais gosto. Eu botei aqui os pincéis de pele. Pincéis de olho. Pincéis de boca. Com a sobrancelha. E tal. Você leva os pincéis que você mais gosta. Se você não quiser levar muitos pincéis. Leva os básicos. Para o blush. E uns dois. Para fazer. Uns dois de pálpebra. Um de boca. Um delineador. E pronto. Eu não vou levar delineador. Porque eu não uso muito delineador no meu dia a dia. E. Tipo. Eu não sei como vai ser o espaço lá. Porque eu não vou ficar. Eu até sei. Porque eu já fui para lá. Mas. Eu não vou. Ficar num canto que eu tenha um espaço grande e tal. Mas. Se você for para um hotel. Uma coisa assim. Você pode levar delineador. Se você souber que vai ter um espaço. Um local. Que você consiga fazer. A sua maquiagem do jeito que você quer. Então assim. Eu prefiro levar coisas mais básicas. Até quando eu vou para um hotel. Alguma coisa assim. Porque. Eu acho que fica mais fácil. E você não precisa levar muita coisa. Eu já estou levando coisa demais gente. Você leva o básico do básico. Do mais básico possível. Então assim. É isso que eu levo na minha necessaire. Eu sei que é muita coisa. Para muita gente parece pouco. Mas para muita gente parece muita coisa. É muita coisa mesmo. Que eu estou levando. E é uma viagem de só. Três dias. Então é muita coisa. Perturbado né. E. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo. Dá um gostei aqui embaixo. Favorita o meu vídeo. Se inscreve no canal. Para ajudar na divulgação. O post do blog. Vai estar recheado de tudo que. Que tem aqui. Vou deixar a foto de tudo. Vou mostrar para vocês. Contar bem direitinho. Lá no post. E. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.